Fala galera, e aí pessoal? E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim! Este é o canal Wellington Jr. Acessibilidade, trazendo mais uma gameplay! Hoje vamos voltar no tempo com o jogo da cobrinha pessoal! Sim, sabe aquele joguinho que o pessoal jogava antigamente? Naqueles celulares que parecia... Que parecia um tijolo, que o pessoal falava que era o tijolão, lembra do tijolão? É, pois é! E só tinha o único jogo, né? Que era o jogo da cobrinha! E esse jogo era o seguinte, basicamente tinha uma cobra na tela, e tinha que ficar conectando frutas pra ela poder comer e pra ela ir mais rápido! Quanto mais frutas ela comia, mais rápido ela ficava, e mais grande ela ficava também! E é graças a audiogames.net, que não existe mais, mas pra mim... Mas tá valendo! Tem o 3D Snake para o PC! E pra gente que é deficiente visual, então... Pessoal, eu tô gravando a tela aqui, mas... Caso não aparecer a imagem depois, então não repare, porque na verdade, eu acho que o jogo não tem imagem! Então, é isso, galerinha! Então vamos lá, se inscrevam no canal, deixem o like, comentem e compartilhem o vídeo em suas redes sociais, e bora pra gameplay! 3D Snake, o link do GameSuite PT eu vou deixar na descrição do vídeo, ou no rapidinho do nosso canal de parceiros loucos do BC, canal WS Comunicações do meu parceiro Wallace Silva, é isso né moleque? Ah moleque, se você não for, desculpa, vambora! É, quem mais? É, canal Espaço da PKI Programa, canal DJ Helio Moura, hein galera! Sabadão aí, ó, sabadão, dia 1º de janeiro, live no canal DJ Helio Moura, né? Aí, às 5h30 da tarde, horário de Brasília, é isso aí Helio Moura, depois você conferiu certinho pra gente aí, beleza? Então, live aí no canal do DJ Helio Moura, no sábado, dia 1º de janeiro do ano de 2022, só tocando as top mil parceiros de Helio Moura. Bom, quem mais? Canal Lucas Oliveira, acessibilidade Brasil, canal Larissa Magalhães, aqui aproveito pra mandar um beijo, um abraço, né? Aí, a minha namorada, Larissa, e é isso, vambora então pra game play, galera, vambora, vambora, vambora! É, 3D Snake, vou desligar o leitor de telas, ligar aqui no VLA, e não repare os barulhos de fundo, né? Vambora, 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 vamos começar, vamos aqui galera, esperar abrir o jogo. É, lembrando que eu estou usando um PC de 64 bits. Vamos lá, seta pra cima, seta pra baixo, caminho entre os menus, enter, selecionar a opção. Iniciar novo jogo, é pra você começar um novo jogo. Testar alto-falantes, é auto-explicativo, ele testa os alto-falantes. Sair, é pra você sair do jogo. Eu vou testar os alto-falantes. Testar, esquerda. Direita, se estiver com problemas no som, por favor, troque de posição os alto-falantes ou fones de ouvido. Menu principal, use as setas para selecionar uma opção e pressione Enter. Basicamente, galera, basicamente esse jogo, ele é um jogo que tem quatro paredes, e você está no meio dessas quatro paredes. Entre essas quatro paredes, tá? Imagine um quarto com a porta fechada, um quarto vazio com a porta fechada. Só que a diferença é que neste quarto vão caindo bônus, vão caindo frutas, que você tem que tentar pegar. E tem uma cobra que ela vai ficando mais rápida à medida que você vai comendo as frutas, tá? Imaginem, então, uma parede. As paredes são representadas pelo som de um vento. Então, quando você ouvir um vento, você tem que correr da paredes, porque se você bater, já era. Se você bater, você morre. A cobra, quanto mais fruta ela come, mais rápida ela fica, tá? E a cobra não para. Então, quanto mais rápida ela fica, mais difícil é você controlar. Malemar, você teclou, já colocou iniciar o jogo e deu uma seta para cima, ela já vai começar a andar para frente. Se você der a seta para trás, ela vai voltar para trás. Seta para a direita, vai andar para a direita. Seta para a esquerda, vai andar para a esquerda. Basicamente é isso, tá? As frutas são representadas pelo som de bing. Vai ficar tipo bing, 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 bing. E você tem que tentar localizar esse som desse bing, 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 para você pegar a fruta. Você tem que posar certinho no meio do som e aí automaticamente ele já pega para você a fruta. Ao final do jogo ele fala a sua pontuação. Fechou? Vamos lá, então. Iniciar novo jogo. Vou dar Enter. Ok, vamos lá. Esse som de vento é as paredes. Tem quatro. Olha, estou ouvindo bing, bing, bing aqui, olha. Andei para a direita. Esquerda, vou andar para cima. Para baixo, está para baixo. Tem duas frutas. Vamos posicionar o som. Certo, direcionais. Não. Não deu, não. Vamos andar para trás. Para trás. E aqui os barulhos de fundo. Não. A parede. Eu estou andando com setas para posicionar as minhas frutas, galera. Tem duas frutas. Estou andando. Peguei. Quando ele vai... E aí, o que pegou a fruta? Aqui na minha direita tem outra. Vou ver se está para cima. Está para cima. Vou indo. Passei. Dei um pouco de seta para a direita. Coloque os fones e vem com a gente. Passei. Desce. Não. Vou pegar ela. Porque o meu fone está muito. Estou jogando. Com o fone. Fundo demais. E essa fruta? Cadê ele? A cobra está rápida, pessoal. Ali embaixo já tem outra. Eu vou pegar o outro lado da minha esquerda. Certa para a esquerda assim. Largar. Cuidado. Descendo para baixo. Na minha esquerda tem a parede. Vamos posicionar na fruta. Está bem de perto já. Esse está bem de perto. Vamos. Cara, eu estou com... Eu estou com um fone aqui que é um desafio jogar com esses fones. Especialmente é um desafio. Vamos lá. Meu fone não está muito bom. Por isso que eu estou demorando para pegar as frutas, cara. É um desafio. Certa para baixo. Certa para baixo. Eu vou caminhando com as direcionais. Fim de jogo. Você pegou três frutas. Deseja enviar sua pontuação para a homepage da PB Games? Não, eu vou dizer que não. Pressione Y para sim ou N para não. Eu vou dizer que não. Menu principal. Use as setas para selecionar. Ok, vamos lá. Eu estou com um fone aqui, galera, que não está muito bom. Mas vamos lá. É o que temos para hoje. Aqui tem uma. Já apareceu outra. Vou pegar. Tentar localizar a fruta. O mais difícil é quando eu apareço em cima. Boa. Boa. Vai, vai, vai. Tem outra ali em cima. Já pega ela de cima lá. Vamos aqui para a direita. É tudo ao vivo. É sem edição, pessoal. Não tem edição isso aqui, então desculpa aí. Se tiver algum barulho de criança, alguma coisa assim. Ah, eu não vou editar. Boa, moleque. Aqui logo já tem outra. Vamos pegar. Opa. Bora eu pegar a mãe do negócio. Na minha direita, na minha esquerda, tem uma fruta. A parede. A parede. Desce. Vai, volta. Ai, meu Deus do céu. Boa aqui nesse... Na minha direita, fica mais perto. Tem uma fruta bem no cantinho ali. Ai, ai, ai. Tem uma fruta bem no cantinho. Peguei. Boa. Agora tem outra lá na minha direita. Na minha esquerda. Cara, desculpa, galera. Eu não tô nem... Tá muito legal. Vamos... Posicionar na fruta. Pra posicionar as setas direcionais. Eu não tô falando que eu tô apertando. Porque senão... É... Fica meio que confuso. Você tem que colocar certinho no centro do alto-falante. E... E... E tentar ali. Boa, moleque. Pegar a fruta. Boa. Vai rápido. Deixa eu ver aqui. Boa. Ae. Agora... Aqui pra cima já tem outra. Boa. Pra direita ali já tem outra. Ah, moleque. É gameplay do nosso canal. Segura. Aí vem. Vamos aqui. Descer. Não. Sobe. 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 Não desce. E se posicionar certinho, galera. Boa. Consegui. Tem outra. Tem outra. Tem outra fruta ali na frente. Tá pra... Ai, meu Deus. E... Para, para. Aí. Na verdade, ela tá bem perto de uma parede. Eu tô tentando... Boa. Consegui. Outro aqui. Outro bing bing aqui. Vamos lá. Esse jogo, ele contém... No pacote. Boa. Ele está no pacote da BGB. Tá? No Game Switch TT. Vamos. Vai estar rápido. Boa. 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 Aaaaaar. spin de jogo. Você pegou onze frutas. Deseja enviar sua pontuação para a Roblox. Vou tentar mais uma vez. Inicia. Mais uma vez, mais uma vez, para poder encerrar aqui. 11 frutos, eu quero ter que ver se eu consigo pegar 20. Vamos ver. Vou dar seta para cima, para a direita, para a direita. Eu espero começar o Big Bing da fruta para poder saber onde é que está. É assim que eu faço. Seta para... Ixi, agora tem duas. Uma na direita e uma na esquerda. A parede, a parede, a parede, a parede. A parede. Ai, tem uma outra parede ali na frente. Pedro, Pedro. Passou tudo. Vou botar, vou botar. Ah, eu bati na parede. Fim de jogo. Fim de jogo. Você pegou zero. Frutas, menu principal. Eu vou, eu vou de novo. Ok, vamos lá. Eu vou de novo, porque eu quero conseguir pegar 20 frutas. Descenda para cima e andando para a frente. Para trás. Opa, ali. Vem, 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 vem ali. Vem. É para matar a saudade, galera. Boa. Boa. Eu quero pegar 20 agora. Uma. Volte. Para trás. Para trás. Essa é para baixo, tá, galera? Para frente e para cima. Boa, moleque. Duas. Ali na minha direita tem mais uma. Parou, 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 parou. Desce. Desce. Boa, moleque. Na minha esquerda tem mais uma. Já pegamos três frutas. Vamos. É o desafio das frutas. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Peguei. Boa. Mais uma. Quatro. Não, está para cima. Essa está para cima. Tem duas para cima. Olha. Olha. Eu passei. Eu passei. Deixa eu me posicionar. Peguei uma. E peguei outra. Boa, moleque. Boa. Vamos lá. Para baixo. Tem que posicionar um esterecimento. Boa. Para cima. Para cima. É só usar as setas, pessoal. Não tem medo de fazer esse jogo, não. É só usar as setas. E posicionando o som da fruta. Boa, moleque. Boa, moleque. Agora. Opa. Tem outra aqui, tá? Vai para baixo. É para cima. Torre. Quando você subir para cima e ela ficar um pouco mais fina o som, é porque é para baixo. Se você for descer para baixo e ela outear o som, é porque está no rumo certo. Agora, se você estiver para baixo e ela ficar mais fina o som, é porque é para cima. Lembrando que tem que posicionar na fruta. Tem que posicionar certinho para poder pegar ela. Como tem duas frutas, atrapalha um pouco as vezes. Boa. Ó, aqui já tem mais uma. Ó, para baixo. Se eu for para cima, ó. Ele fica um som mais fino. Eu vou descer para baixo. Ele vai aumentando o som. E está rápida. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Rápida. Vamos lá. Vamos posicionar na fruta. Pega. É, posicionando na fruta, mas ela pega automaticamente. Ah, não tem que posicionar na fruta, mas ela fica muito ruim. Vai, está rápida. Boa. Show. Vai para a direita. Vai, tem outra no carro. Para, 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 para. Que nocheira. Rápido. Boa. Boa! Tem outro aqui. Eu vou ou não vou? Eu tô com medo. Boa! Conseguimos! Tá rápida, galera. A cobra tá rápida, pessoal. Não dá pra controlar, cara. É muito rápida. Tá muito rápida. E quanto mais ela come, mais rápido ela fica. Boa! A parede! Fim de jogo. Você pegou 16. Olha, faltou 4, velho! Se você deseja enviar sua pontuação para a homepage da PB Games, pressione Y para cima. Eu vou sair do jogo. E tem que sair. Obrigado por jogar 3D Snipe. Direitos autorais PB Games 2004. Beleza! Beleza! Vou ligar meu leitor de telas. Vou ir no VDA. Bom, galera. Esse foi o nosso game play de hoje. O jogo clássico. O jogo da cobrinha, né? Os 3D Snipe. Snipe. Tô ligando meu leitor de telas. Aqui. Para de tarefas. O.B. GAMIS. Seleção. Interromper gravação. Caixa. Deixa eu ver aqui, pessoal. Interromper gravação. Caixa de seleção com foco. Ok. Beleza, pessoal. Esse foi o nosso game play de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Assim como eu me diverti gravando para vocês. A partir de agora vai ser assim, galera. O canal vai de tutorial também e vai ter game play. Então, fiquem ligados. Vocês que gostam de game play. Deixa nos comentários. Faz uma game play do jogo de Super Mario. Ou faz uma game play do jogo do Quase. Ou de Batalha Constante mesmo. Faz uma game play e tal. Entendeu? Deixa nos comentários do vídeo o que você achou dessa game play. Ah, ué, então eu não gostei muito e tal. Pode falar, cara. Não tem problema. A gente vai estar respondendo vocês com muito carinho. Valeu. Até a próxima game play. Se inscreva no canal. Deixa o like, comente e compartilhe. Você quer fazer parte do nosso grupo no WhatsApp? Entre em contato comigo. Mande uma mensagem para mim. 044 é o DDD. 9. 91. 47. 66. 75. Vou repetir. 044 é o DDD. 9. 91. 47. 66. 75. E até a nossa próxima game play. Ou nosso próximo tutorial. Valeu. Fui. Fui.